Esse homem que a gente vai revelar agora virá em sua direção nas próximas horas. Quer saber quem é? Inclusive com a letra inicial? Respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Esse homem virá em sua direção nas próximas horas. Olha ele aqui, já impunho, meu amigo e minha amiga. E vem em sua direção porque eu vejo que ele tá carregando algum peso nas costas. Ou tá com remorso, né? Ou até mesmo um fardo e quer conversar com você. Eu vejo essa pessoa te acompanhando até em casa ou vindo até a sua casa pra conversar. É uma pessoa que tem até um grau relativo aí de intimidade com você. Onde há o entendimento por parte dele de que é preciso tomar a atitude e conversar. E isso ele fará. Ele não vai fugir dessa responsabilidade. Tá bom? Até mesmo pra esclarecer uma situação muito específica. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um U, E, L, I, P, R e F. Temos um U, E, L, I, P, R e F. Temos um U, E, L, I, P, R e F.